Foi prorrogada até 2024 a redução de 80% do imposto sobre produtos industrializados do IPI para o setor de informática. A atual redução de 80% do IPI para o setor de informática, que terminaria no fim de 2014, continuará valendo até 2024. Depois disso, haverá uma redução gradual no desconto até 2029. Em 2025 e 2026, a redução será de 75% e de 2027 a 2029 passará para 70%. Além dos incentivos na redução do imposto, as empresas de informática são obrigadas a investir pelo menos 5% do faturamento bruto em pesquisas para o desenvolvimento do setor.